O que está fazendo, Yuno? Ele está maluco! Ele estava mesmo tentando matar a gente! Falou a Statue. Quem você está chamando de a Statue, Yuno? Seu babaca! Desce aqui e luta feito homem agora mesmo! Não fica tirando letrinha de longe, não! E não me ignora, não! Seu babaca!